E Bonfinópolis, que fica bem pertinho aqui de Goiânia, completou ontem 32 anos de emancipação política. Para comemorar, o município recebeu obras do governo de Goiás. O Pedro Henrique Rabelo conta pra gente. O governador Ronaldo Caiado não para de inaugurar colégio estadual pelo Estado. Ele esteve aqui em Bonfinópolis, no dia do aniversário da cidade, para inaugurar o colégio Castelo Branco, da década de 70. Nunca recebeu uma reforma como essa. Aqui agora, tudo novo. Quase tudo. A escola nunca passou por uma reforma de tal proporção igual dessa vez. Sempre teve o famoso batom. E dessa vez, a escola recebeu a reforma do telhado completo, que estava todo com goteiras, estava todo danificado. Nós recebemos algo que a gente esperava há muitos anos, que é a parte elétrica, que estava toda condenada. E a parte de pintura também foi toda refeita. Achei que a reforma da estrutura em si, da escola, ficou melhor e mais acessível para todos os alunos. A data foi muito especial por conta da comemoração de 32 anos da emancipação política de Bonfinópolis. Essa será uma referência também de educação em tempo integral. Mas em tempo integral, sim, com todo um currículo preparado, com tudo aquilo que é necessário para qualificar nossas crianças. E além da parte teórica, lógico, nós temos aqui também os nossos laboratórios de biologia, de física, de química, e tudo isso mostrando a qualidade de educação, que é o nosso grande desafio. Bonfinópolis da dona Neila, que mora aqui há muitos anos com a sua família. E como professora aposentada, aprovou a ação do governo de Goiás. Não tinha, assim, muita oportunidade de trabalhar. Agora não, agora a gente está vendo as oportunidades e uma coisa boa que está fazendo pela cidade nossa e para todos, né? Na visita, o governador, além de conferir as reformas, assinou a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva coberta. Entregou a primeira parcela para a construção do muro do cemitério municipal. E também descerrou a placa da construção do novo conselho tutelar, no valor de 130 mil reais. Uma parceria que tem dado muito certo. Fica aqui a nossa gratidão, o nosso compromisso com o governo de estado de Goiás, que é, acima de tudo, compromisso com a população bonfinopolina.